O sereísmo está em alta e eu posso te provar e te ensinar a criar looks elegantérrimos e icônicos, bem assim, do jeito que você é mesmo. Pra começar, mermaid, e não mer-made, que foi como eu falei no vídeo de tendência, significa sereia. Então é o sereísmo que está em alta. Quando você pensa em sereísmo, qual foi a primeira sereia da sua vida? Sem sombra de dúvidas, foi a pequena sereia ou a Ariel. Então Ariel está de volta com tudo, influenciando na moda. Inclusive esse ano foi lançado ou vai ser lançado, não sei, mas foi feito o live action da pequena sereia. Então isso tem tudo a ver, nada por acaso nessa vida. Tem tudo a ver esse momento do mermaid core que a gente está vivendo na moda. Se o mermaid ou o sereísmo tem a ver com Ariel, Ariel como a protagonista desse rolê inteiro, quais seriam as características de Ariel que influenciam em tudo isso e como que a gente vai trazer para os nossos looks icônicos. Primeiro pra você entender todo o contexto, essa essência da sereia ou o mermaid core é uma tendência do verão 2024. Às vezes você está assistindo esse vídeo já tem um tempo, ou não, ou está assistindo hoje mesmo, mas eu quero só te contextualizar. Eu já falei em um outro vídeo, mas às vezes você chegou aqui pela primeira vez, a palavra core é muito usada na moda agora, porque core significa essência. Então a essência da sereia é uma expectativa de ser a super tendência mesmo de 2024. E pra gente entender tudo isso, primeiro a gente precisa entender o contexto dessa sereia, que no caso é a Ariel, nossa representatividade da vida e do sereísmo. Primeiro é o ambiente, então é onde a Ariel vive. Ah, e Ariel vive no mar, ou fundo do mar. Enfim, dentro dessa questão de fundo do mar, de ambiente, o que a gente tem? Quais são as cores? Quais são as características? Então a gente tem o azul, a gente tem estrela do mar, a gente tem corais, crustáceos... Nem sei o que é crustáceo, qual é a diferença de crustáceo e molusco. Falta aí a saô na escola. Peixes, nem sei se peixe é crustáceo. Algas, enfim, gente, tudo que tá no fundo do mar, porque é o ambiente da Ariel, tá bom? Então você vai ver muita estampa de fundo do mar, corais, algas, estrela e etc. Lagostinhas, caranguejo, tudo, tudo, tudo que tem a ver com o mar, você vai ver por aí afora nos próximos dias e meses. Qual é a idade da Ariel? Choque, tá? Pasmem. A Ariel surgiu em 1989. Você já era viva ou não? Deixa aqui nos comentários, vou te entregar agora, né? Eu não era viva, eu sou de 92, tá? Tenho 31 anos, comenta aqui sua idade. Você já era viva, né, Cleitão? Pô, saca. Comenta aqui se você já era viva. Minha irmã já era também, porque ela é de 84. Então a Ariel, ela é de 89, vamos jogar pra 90 e considerar que ela é dos anos 90? Porque aí a gente consegue associar e entender muito bem como é que tava a moda nessa época, pra entender tudo que tava em transformação e etc. E o que influenciava na Ariel em si, né, na produção da Ariel. Como curiosidade, A Pequena Sereia foi o 28º filme da Disney. Ai, gente, que nostalgia, né? Você viveu essa era, não viveu? Eu tenho certeza, deixa aqui nos comentários. Eu dei um Google no passado, e você pode fazer isso também, que é muito legal. Nessa época dos anos 90, nós tínhamos o quê? Cores nos jeans, então as calças jeans, elas tinham cores. A gente teve as primeiras blusas transparentes, marcada nessa década de 90 mesmo. Foi uma época muito marcada pelas lingeries à mostra. Olha como tudo tem a ver, gente. Nada nessa vida é coincidência, né? A Ariel, se você reparar na nossa época, ela era fora da caixinha. Então, ela não é... Ela tinha o padrão daquela época de produção de filme e etc. Mas, por exemplo, ela tinha um cabelo ruivo, ela tava sempre com um biquininho de concha, ela não tinha uma roupa formal e etc. E ainda que seja uma sereia, um peixe mulher, sei lá, era uma mulher. Então, olha a referência. A gente vem de Ariel com esse tipo de look e, na moda, as mulheres começando a ter lingerie à mostra, transparência e etc. Eu achei muito legal essa analogia. E quem era a Ariel? Uma sereia, já sabemos, cabelos longos. Será que os cabelos vão começar a ficar longos por conta disso? Ela tinha cauda, né? Porque é uma sereia. Escamas. Então, quando a gente associa a escamas, automaticamente a gente associa a holográficos. O holográfico, metalizado, essas coisas. Ela era forte e imponente e saía do óbvio porque era ruiva, usava batom vermelho, vivia de biquíni e etc. Isso é muito legal da gente associar. Um ponto de atenção é que todas as marcas de luxo nessas últimas temporadas têm trazido muito forte o mermaid cor. Agora, vamos pra prática pra entender como que você vai trazer pros seus looks de mero mortal, não vai viver no fundo do mar, não tem escama e etc? Vamos, mas antes, se inscreve no meu canal, deixa aqui nos comentários. Se você é da época de Ariel, se você é da década de 90 ou da década de 80 ou dos anos 2000, será? Fiquei curiosa. Eu sou da década de 90, tenho 31 anos e meu canal é sobre moda, beleza e comportamento. É um canal muito legal, mas é importante que você faça a sua parte, nem que seja deixando um like, tá? Compartilhando pra sua amiga que assistia a Ariel. Eu não lembro de muitas coisas assim da Ariel, eu lembro do pai dela que tinha um barbão assim e andava com um tridente. Sei lá, quero assistir o live action, super nostalgia. Então, na prática, gente, o que nós temos? Os acessórios do mar, hoje eu tô usando bastante coisa, ó. Estrela do mar, tem umas chokers assim que lembram algas, é muito legal, tudo que tem a ver com o mar. Look com cores do mar, azul, todo tipo de azul, azul clay, verde, coral mesmo, aquele laranjinha, sabe? Que lembra os corais, branco, enfim, tudo. Corsair, a gente veio muito forte do corsair. Você sabe que eu acho que o corsair não vai ser tão assim no mermaid core? As expectativas são que sim, por conta dos desfiles que eu falei com você. Foi do Louis Vuitton, skin de Versace. Eles apostaram muito em corsair, mas eu acho que o corsair ficou tão, tão, tão em evidência que deu uma cansada. Só que agora o corsair é mais estruturado, bem aquela pegada lingerie mesmo. Como se você tivesse colocado um corsair de lingerie, não corsair blusa. E coloca um blazerzinho por cima e tal, entendeu? Então é essa a vibe, vamos ver. Cabelo longo e ondulado, sim, aquele negócio que faz triondas super em alta. É uma coisa que acontece muito no verão. Pode reparar, verão, cabelo longo. Inverno, cabelo curto, sempre. Conchas bordados, então pode ser a concha bordada naquela handmade, que parece um crochêzinho. Não sei falar o nome daquilo, parece um barbantinho, assim. Ou pode ser a concha propriamente dita, ou em acessório, ou como biquíni. Eu acho um pouco brega concha com um biquíni, assim. Mas isso vai muito do estilo. Saias com camadas. Então você tem a saia midi, com camadas que lembram conchas. Vestido com camadas que lembram conchas. Toda essa referência, essa essência mesmo do fundo do mar. O que mais? Texturas handmade. Acabei de falar aqui, como se fosse a concha bordada. Tanto crochê, o macramê. Eu queria achar essa palavra. Macramê. Essa ideia de coisa que parece de pesca. Isso aqui, gente, tá tão em alta. Tão em alta. Onde eu vou, tem gente usando blusas assim. Aí os holográficos, né? Que eu falei que são das escamas. Então os holográficos e os metalizados fortíssimos. Já tem tempo, tá? Que o holográfico tá forte. E brilhos. Quando a gente associa essa estética de fundo do mar, entra muito paetê. Então o paetê continua também. Eu, Letícia Secato. Eu, tá? Fonte, minha cabeça. Minha visão, assim. Meu know-how de fashion. Como eu moro numa cidade litorânea, sou de Vitória e Espírito Santo. Você é de onde? Eu acho pesado usar paetê no verão, tá? Então se, pô, você tá na praia, numa festa, fim de tarde. Você vai pra um evento clássico, formal. Ok, é permitido. Paetê é a peça pra você usar à noite em ambiente formal. Não tem época, assim. Mas, pô, a tarde, um sol. Sim, isso você vai colocar um paetê. Eu acho demais. No inverno, não vejo tanto problema. Mas eu acho demais. Então, assim, só uma opinião minha mesmo. E é isso. Me conta se você vai aderir o Mermaid Core na sua essência, na sua vida, na sua rotina, retina. E eu fico por aqui com o meu café, que todo mundo comentou no último vídeo. Solta essa xícara! Não consigo, gente. Eu sou a base do café. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!